E agora no Tevoz você vai conhecer uma história de superação de um atleta mirim, é o Rodrigo. Ele participou de uma competição no último final de semana da quarta etapa da Copa Regional de Motobike aqui em nossa cidade. Ele não tinha condições de competir, mas a vontade era muito maior. Ele pediu uma bicicleta emprestada para o amigo, uma bicicleta bem simples, uma Calói CC vermelha. Sem os equipamentos para competir, ele teve que insistir para a comissão organizadora para poder participar desta competição. E claro, a luta não foi em vão. Ele chegou em segundo lugar nesta competição de Motobike aqui em São Joaquim. Veja o vídeo no momento da largada e depois você vai ver também o momento em que ele chega e fala que venceu, que a bicicleta dele ficou muito famosa. E depois desta competição, este vídeo deste jovem Rodrigo, se espalhou e ele virou notícia regional pela superação com que ele teve nesta competição. E ele também foi presenteado com uma nova bicicleta. E claro, o amigo que emprestou a bicicleta também foi presenteado e também recebeu uma bicicleta. Boa tarde, estamos aqui na sede da Associação Joaquim Ciclismo, com os dois meninos aí famosos da internet, o Luan e o Rodrigo. Já receberam os presentes dele aqui, as bicicletas aqui, a bike do Rodrigo doado pela Michelle, a bike do Luan doado lá pelo Rodrigo Bike Shop, os capacetes pela Agrotec, nossos parceiros aí patrocinadores da equipe. E aí, ficou feliz? Fiquei muito feliz pela bicicleta e pelo professor ajudar a gente também e os outros pessoal lá de Rio de Janeiro e de Ribeirão também. Agradeço, que Deus dê tudo em dobro. E aí, Luan, ficou feliz com a bicicleta? É, fiquei, que Deus abençoe o Rodrigo e o Cê também que ajudou eu a ganhar a bicicleta e que dá em dobro para vocês também. Você esperava ganhar a bicicleta? Não. Ficou feliz, com a surpresa? Fiquei. E gostaram de dar uma volta aí no nosso circuito de treino aí? Gostei, muito. Muito bem. Eu e o meu amigo Luana gostou bastante também. Vai vir para a escolinha no sábado, às quatro horas? Vim todo sábado agora. Vai vir também, Luan, para a escolinha? Sábado. Convida aí então os colegas para vir para a escolinha de ciclismo da Associação, todo sábado, às quatro horas. É, convido o pessoal aí para vir aqui na escolinha todo sábado, aqui na Associação de Ciclismo. E todo sábado, às quatro horas da tarde, pode ir chegando, que o professor empresta a bicicleta para correr aqui e ajude vocês também. Valeu, pessoal. Então, todo sábado, às quatro horas da tarde, vem participar aí da nossa escolinha de ciclismo, tá? Quem não tiver bike, a gente tem as bikes aqui para emprestar e tem os capacetes também de segurança, tá? Então, todo mundo convidado aí para crianças de sete a quinze anos. Valeu! Tchau! Tchau!